Crianças e jovens que deveriam estar brincando são cada vez mais escravos da beleza. Em busca da aparência física perfeita, até pedem opinião de pessoas desconhecidas pela internet. Os especialistas alertam, isso derruba a autoestima, faz com que os adolescentes ajam só para agradar os outros. Luana tem 13 anos. Vaidosa, a menina está sempre de olho no espelho. Até para ir à escola, ela arruma o cabelo e capricha na maquiagem. Eu já me acostumei, né? Todo dia eu passo. Já me acostumei. A mãe não se incomoda com a vaidade excessiva da filha e costuma ajudar a menina a se arrumar. É natural da idade mesmo. Tenho ela e tenho mais duas filhas e adolescente. Que, meu Deus, para maquiagem, a corda já se maquiando. A obsessão por uma aparência física perfeita começa cada vez mais cedo. Entre os adolescentes, a beleza virou quase uma obrigação. As mídias sociais se tornaram um incentivo para a busca do corpo perfeito. Nos Estados Unidos, um fenômeno tomou conta de meninas entre 10 e 16 anos. Desde o fim do ano passado, mais de 900 mil vídeos foram publicados no YouTube, com a pergunta, sou bonita ou feia? Nos vídeos, as adolescentes mostram fotos, desfilam para a câmera e pedem para que deixem opiniões sinceras sobre a aparência delas. Uma prática perigosa para o desenvolvimento da autoestima, na opinião desta psicoterapeuta. Eles ainda não têm a identidade deles formada. Então, eles vão ficar formando a sua própria identidade através da opinião do outro. E, com isso, retarda eles perceberem realmente quem eles são, quais são os talentos, a potencialidade. A orientação dos pais é fundamental para que os adolescentes aprendam a lidar com as diferenças e aceitem as próprias limitações e qualidades. Eu aconselho os pais a limitarem, a mostrar para os filhos que eles não precisam ficar tão preocupados com o que pensam deles, mas que eles têm que se preocupar em descobrir e resgatar tudo de bom que eles são.